Eu falei, Deus, olha, se eu quiser me ajudar a ficar em economia, eu até fico, mas não venho a mentir, não, meu Deus, eu tiro cinco, introdução à economia, como é que você é o maior economista do mundo, um dos maiores, falei, tem como não, saí, falei para esse meu amigo Raul, que eu não iria desistir, ele falou para eu não desistir, me botou lá em cima, se eu conseguir terminar o curso, já estou feliz, já valeu a pena, então fui fazer minha missão da Igreja Mórmula durante dois anos, e quando eu voltei, voltei a tirar nota ruim, até descobrir o vigor, e ver como o mundo é, eu precisei tirar várias notas ruins, Deus não deixou eu desistir, eu fiz missão, voltei, conheci minha amiga Raquel, eu estava tirando notas ruins de novo, querendo desistir do curso de novo, quando eu cheguei na biblioteca e falei para ela, eu preciso de ajuda, ela disse assim, amigo, tu vai ter que vigorar, e eu falei, nossa, eu gostei dessa palavra, eu me apaixonei pela palavra vigor, E aquilo entrou em mim, e eu falava assim, caramba, eu preciso vigorar, e chegou uma época que a gente estava tão envolvido, que uma amiga nossa que começou também lascada, mas ela acabou não ficando junto com a gente, porque ficamos um trio, era eu, Raquel e Renata, que era o trio do vigor, inclusive a gente criou um grupo, né, que era o grupo do vigor, e ela falava assim, ela falou assim, gente, vocês estão conversando, parece aqueles economistas famosos, sabe, Porque a gente já estava, tipo, vigorando, eu comecei a tirar 10, 10, 10, aí pronto, aí, foi quando nasceu o vigor, e eu percebi que com o vigor as coisas davam certo. Você acha que foi essa fala dela que te ajudou muito? Foi a fala dela que me ajudou muito, tenho certeza. Parece que foi o estalar, assim, você. Foi. Foi o vigor, eu sabia que se eu vigorasse, dava certo, e a partir daí eu comecei a vigorar. Mas você começou a querer se dedicar mais, se estudar mais? Então, por exemplo, eu achava que eu estava estudando, até entender que eu não estava estudando, porque eu não sabia como era que se estudava, então tem muita gente que se engana, Nossa, eu estudei muito, não estudou. Existe o estudar e o se enganar, eu me enganava, até eu entender como era que estudava. Quando eu entendi isso, aí acabou-se. Aí eu comecei a vigorar, mas o vigor, ele vem, porque o vigor requer muita coisa, né? Você tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo, e focar naquilo que você quer. Vigorar é fazer tudo com muita intensidade e dedicação. Então foi isso que eu fiz com os estudos, foi isso que eu fiz na minha vida, em tudo que eu fiz. Era com vigor, eu colocava vigor em tudo. Eu não dava mais bom dia, eu perguntava se as pessoas vigoraram. Vigorou! Tá vigorando! Vigore! E era só vigor o dia inteiro, entendeu?